DJ Teu Eu vou comprar uma mansão lá em Alphabili E pra coro eu vou comprar na zona sul Pro meu pai eu vou deixar um sitio quitado e na conta Os plaques enquanto eu chapo de salu Lembra daquela mil duzentas que um dia sonhei Imaginei na favela tá roletando Eu pisei firme, fiquei forte e hoje eu conquistei Pra quem passou fome agora eu tô comemorando O menino descobriu um novo talento Só gratidão pra quem se envolveu Quem acreditou pode pra que eu lembre Com muita perseverança e fé em Deus O menino descobriu um novo talento Só gratidão pra quem se envolveu Quem acreditou pode pra que eu lembre Com muita perseverança e fé em Deus É, 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 tentaram derrubar, mas tamo ai de pé Mas tamo ai de pé Com muita fé E cês desacreditou do menor ralé É, 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 tentaram derrubar, mas tamo ai de pé Mas tamo ai de pé Com muita fé E cês desacreditou do menor ralé E seis dias acreditou do menor ralé E seis dias acreditou do menor ralé DJ Teu Eu vou comprar uma mansão lá em Alphavili E pra coro eu vou comprar na zona sul Pro meu pai eu vou deixar um sítio quitado E na conta os placas enquanto eu chapo de salu Lembra daquela mil duzentas que um dia eu sonhei Imaginei na favela tá roletando Eu pisei firme, fiquei forte e hoje eu conquistei Pra quem passou fome agora eu tô comemorando O menino descobriu um novo talento Só gratidão pra quem se envolveu Quem acreditou pode pra que eu lembre Com muita perseverança e fé em Deus O menino descobriu um novo talento Só gratidão pra quem se envolveu Quem acreditou pode pra que eu lembre Com muita perseverança e fé em Deus Tentaram derrubar mas tamo aí de pé Com muita fé Desseis desacreditou do menor ralé É... Tentaram derrubar mas tamo aí de pé Com muita fé Desseis desacreditou do menor ralé Desseis desacreditou do menor ralé Desseis desacreditou do menor ralé É... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho